Eu acho que já podemos ir, não é? Não, temos que esperar ficar um pouco mais tarde. Tudo bem. Hoje eu a vi, Victor. É sério? A Monserrat já voltou da lua de mel. E onde a viu? Estava chegando na loja dela. E ela te viu? É, tenho certeza de que viu. Desceu muito rápido da caminhonete e começou a me procurar. Por que não falou com ela? Não, ainda não é o momento. Não, não vámos presunindo.